Bom, vamos lá. Começando do começo, a gente não vai poder falar mal do celular, porque ele ajuda a gente em muitas coisas, né? A doutora acabou de falar, construiu a casa dele pelo celular, pelo WhatsApp, né? Atende os pacientes, tem uma rapidez aí quando a gente precisa de algo, mas também tem o seu lado negativo. Tanto pra nós adultos, quanto pras crianças, né? Queria já começar com o Tiago ali, pra falar, Ti, o que você acha dessa moça que falou ali? É o meu porto seguro o celular e eu tô sem, eu tô sozinha. Ela acho que tava com uma amiga do lado, se eu não me engano, né? E aí, as pessoas não tão mais valendo nada? Então, a gente não precisa ir muito longe pra ver isso, né? Se você for almoçar no shopping daqui a pouco, você vai olhar nas mesas, tem ali a família toda, mas cada um no seu celular. Sim. A gente não tá mais conversando olho no olho, porque a gente não tá mais acostumado a isso. E você acha que vai ser assim agora? Eu espero que não, né? Eu espero que a gente consiga mudar essa história pra que a gente não se transforme em um número de pesquisa lá na frente, né? De como isso acabou com a humanidade. O álcool destruiu muitas famílias e o celular vai destruir o restante. Exatamente. Por quê? Porque você olha numa família que tá numa mesa reunida, tá cada um no seu celular. Tá todo mundo lá, mas estamos conversando com pessoas que não estão ali. E eu, inclusive, postei um vídeo no meu face, né? Que eu vi ontem à noite, a respeito do conhecimento que traz o celular pra vida da gente, né? Então, faça essa pergunta pra você quando acabar o seu dia. Quantas horas, mais ou menos, eu fiquei no celular? Ah, quatro horas, cinco horas, tá? Então, fale pra você mesmo no espelho o que você aprendeu nesse dia através do seu celular. Se você falar, hum, nada, você só ficou nas redes sociais, ou seja, te fala o meu amigo que você tá perdendo o seu tempo de vida. Agora, se você fala, não, eu aprendi um negócio, vi uma receita, dentro do seu dia a dia, eu aprendi um conhecimento, aprendi uma palavra nova. Tem que ter essa medida, Tiago? Não é o tempo que você fica no celular, mas sim o que ele traz de benefício. Então, a gente não consegue mais hoje falar assim, não use o celular. Isso é impossível. Ninguém vai deixar de usar o celular. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer pra evitar, pra minimizar isso. Por exemplo, deixar ou se carregar o celular fora do quarto. Porque se você carrega o celular do lado da sua cama, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar? Você acorda, você nem abre o olho direito, você já tá com a tela na frente. Ele já desperta, né? Já desperta, você já vê a hora, aí vai ter um monte de notificação lá. Você não vai olhar? Porque vai que é alguma coisa muito importante. Vai que o mundo acabou enquanto eu tava dormindo, eu não tô sabendo. Não é? Então, eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso. A gente se acha muito importante, né? O tempo todo a gente se acha importante. A gente se acha muito importante. Ai, olha, as pessoas mandaram mensagem, porque devem estar precisando. Vocês, médicos, eu até concordo. Agora, quem não é, quem não trabalha com emergência, nada, o mundo não acaba não, né, Ti? Não, não acaba. Acho que não vai acabar tão cedo. E se acabar também, não é um celular que vai... Que vai receber. Você vai ficar sabendo. Se acabar, você vai ficar sabendo. Você vai sair correndo pra deixar o celular pra trás, pra ter certeza. Então, dá pra diminuir, por exemplo, a iluminação da tela. Tem alguns celulares que oferecem até a possibilidade de você colocar em tons de cinza. Sim, sim. Você pode diminuir a quantidade de aplicativos que ficam na tela inicial. Tira as notificações, assim, não toca mais nada. Tira as notificações, com certeza. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer pra minimizar esse dano. E não simplesmente falar, ah, evite o celular. Porque a gente não vai evitar. Não vai evitar. Principalmente as próximas gerações, né? A doutora Ana Carolina tá aqui pra falar disso. Ela é neuropediatra. Doutora Ana, que admiração pelo teu trabalho. Porque não deve ser nem um pouco fácil ser uma neuropediatra nos dias de hoje. Porque as coisas estão mudando muito, não é? Eu, quando era criança, não tinha celular. As minhas atividades eram outras, né? O que me estimulava era outra coisa. E agora, gente, tem a síndrome de dependência da tela. É isso mesmo? Falei corretamente? É isso mesmo. Antes de transformar o celular num vilão, né? As nossas crianças, hoje, a gente fala que elas são nativos digitais. Parece que eles já sabem mexer. Então, a palavra-chave é o equilíbrio, né? O equilíbrio pra se mexer, a quantidade, o tempo. E sim, o transtorno de dependência de telas, ele é real. Tem trazido bastante consequências pras crianças, né? Em termos de interação social, em termos da convivência com a família, né? Você vê, na hora da refeição, as crianças estão todas no celular, os pais estão nos celulares. Pra ficar quieta. Pra ficar quieta, pra comer. Então, isso não é correto e isso tem gerado consequência. Consequência na escola, vindo déficit de atenção, dificuldades na aprendizagem. Então, o equilíbrio é o que vai nos salvar dessa dependência de tela e não virarmos uns números lá na frente. Fisicamente, doutora, você acha a tela em si, a iluminação, as cores, o som, a proximidade, né? Do rosto. É isso que causa a dependência? É física ou não? Ou são as imagens, o que eu jogo, o que eu assisto? Ou a gente tem essa dependência que eu jogo e falo de acordar e pegar e ver a luzinha, né? Tem a ver? É uma dependência física do material, de estar ali, e também cognitiva e psíquica, daquilo que se vê. O que as crianças assistem? São jogos? São vídeos? São brincadeiras? Então, essa dependência é tanto do conteúdo, então eu tô com o meu amigo aqui, mas eu tô conversando com ele via celular. Então, é a dependência tanto do aparelho físico quanto da psíquica. E consequências físicas também. Temos aumento da obesidade, porque as crianças não jogam mais bola, não brincam na rua, ficam no celular, né? Você sabe uma coisa que eu fazia? Lá em casa a gente gosta de jogar tranca, né? E eu jogava tranca com o meu marido, com o meu filho, na mesa, assim, à noite. Sábado à noite, a gente ponha lá uns petisquinhos, algumas coisas, e a gente jogava tranca. Pra quê? Baixei a tranca no celular. Pra quê? Eu fico jogando no quarto, meu marido fica jogando na sala, e a gente parou de jogar a tranca física na mesa. Era tão legal. Vamos voltar, amor, porque olha, era muito legal. Vamos tirar essa tranca do celular aí e interagir. Perdeu a interação. É, aí tem um queijinho, né? Tem um vinhozinho, tem alguma coisa, e tem a interação, né? E estamos cada vez mais sozinhos, né? Muito. As crianças também, né, doutora, tem aí uma idade correta pra mãe dar o celular pra uma criança? Porque às vezes eu vejo bebês, né, ficando quietinhos, olhando a tela do celular, e às vezes muito de perto. Hoje tem uma diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela não aconselha a exposição a telas a crianças menores de dois anos. Então, nem celular, nem televisão. Nem televisão? Não. Vocês prestaram atenção no que a doutora falou? Menos de dois anos não é indicado, então? Não é indicado. Nem a uma boa distância, vamos supor que na sala, a criança no sofá e a TV esteja longe, não? Não é aconselhável. Não é aconselhável. E esporadicamente, até pode ocorrer, tem um desenho, a família acaba sendo exposta à televisão. Mas evitar, principalmente nos horários de refeição e uma a duas horas antes da criança dormir. Então, menores de dois anos não é aconselhável. E maiores de dois anos? De dois até seis anos é tolerável até uma hora por dia. Até que idade? De dois a seis anos. Gente, de dois a seis anos, tolerável uma hora por dia. Isso envolve celular, televisão, tudo. E a partir dos seis anos, até duas horas. Pouquíssimo. É pouco. Pouquíssimo. Por isso que hoje a gente está tendo muitas consequências. Sim, sim. De ansiedade, como que a mãe percebe? Uma ansiedade, uma agitação. As crianças a partir de quatro que já vão para a escola, começam a ter dificuldade para aprender. Tem todos esses... Começa a ficar aparente. Quando a gente fala esse tempo que foi estimulado pela sociedade, todo mundo faz essa expressão. Porque a gente está muito além disso. Muito, 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 muito. E por que talvez isso não é muito mais divulgado? Sei lá, será que não adianta divulgar? Porque isso já está no dia a dia das pessoas. Porque é uma surpresa para mim falar esse tempo que a criança pode ficar. Principalmente frente de TV. Porque os pais ficam e hoje a gente precisa trabalhar. Então você sabe que se a criança está no celular, está no joguinho, ela fica quieta. Mas isso não é recomendado. Então essas duas horas ainda é para ser usada para estudo, para pesquisa, que a gente sabe que hoje é para conhecimento. Perfeito. E Tiago, nós, adultos, nós também temos essa dependência da tela? Nós estamos viciados no celular. Estamos. Tanto é que a gente não consegue fazer mais nada se não tiver o celular na mão. Verdade. Então a gente tem que conseguir tentar, pelo menos, tirar o celular um pouco da nossa vida. Então, no dia a dia, coisas que você pode fazer. Vai para uma academia, deixa o celular no carro. Ou deixa em casa. Certo. Deixa para olhar o celular uma hora depois que acordou. Antes de dormir, tem essa orientação para as crianças, mas para a gente também. É deixar, evitar uma hora antes de dormir, pelo menos, de olhar o celular. Não olha o celular. Tá. Dá boa noite para o celular e fica ali. Você acha que a gente é capaz de acostumar com isso? Se a gente vai fazendo, no começo pode ser mais difícil, mas depois vai ficando mais natural? No começo vai ser muito difícil, mas depois vai se tornar um hábito. E aí você vai começar a colher os resultados disso. Porque o celular está deixando a gente cada vez mais ansioso e está deixando a gente com depressão. A gente está no setembro amarelo, inclusive, falando de suicídio. Falei muito sobre suicídio esse mês e a gente vê como isso está acontecendo. E tudo isso é aquele efeito cascata. Lógico que não começa no celular, mas o celular também faz parte disso. E uma opinião de vocês três aqui. Vocês acham que isso um dia vai ser revertido? A gente vai usar tanto, 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 que depois a gente não vai aguentar mais e começar a voltar o que era? Vocês acham que vai ter isso ou não? Cada vez vai mais para frente. Isso acontece para tudo, né? Tudo a gente vai até o extremo e depois volta. Os ciclos, né? São ciclos. Eu acredito que isso vai acontecer, sim. Mas é interessante que a gente não deixa acontecer o quê? O estrago. É um estrago muito grande na nossa vida e na sociedade em geral. Então a gente tem que olhar para isso. E quando a gente fala para pais e mães, olha, não deixe seu filho no celular, eles ficam bravos. Eles falam, ah, você fala isso porque você não tem filho ou você não está cuidando de uma criança agora. Então, minha opinião é assim, se você não está preparado para ter filho, não tenha. A época é essa que a gente está vivendo. A gente já sabe como é que é. Porque o filho vai chorar, vai ter que trocar a fralda, vai ter que dar banho, ele vai te dar trabalho, vai fazer birra e vai se jogar no chão. Se você não está preparado para isso, então deixa para ter filho em outro momento. Gostei, Tiago. Né? Gostei. Muito bem. Olha, antes de finalizar o programa, a doutora Ana Carolina quer dar um recadinho para você, pai e mãe que está em casa e ficou um pouco assustada. Falou, meu Deus, agora não vou poder dar o celular, não vou poder pôr o meu filho na frente da televisão, vou ter que controlar esse tempo, né? Do que a criança realmente precisa, doutora? A criança precisa de interação com os pais, brincar com os pais, momentos juntos, né? A criança não tem a preferência pelo celular, ela tem preferência pela interação, pelo outro, pelo contato com os irmãos, com as brincadeiras. Então, em relação ao uso do celular, o equilíbrio, né? O equilíbrio e melhorar a relação e interação entre pais e filhos. Perfeito. Então, vamos prestar mais atenção aí na criançada dentro de casa. Eu sei, você vai falar, ah, filho da Miriam tá grande, é por isso que ela tá falando isso, né? Mas eu tenho bebê. Olha lá, não é? Eu tenho bebê. Eu tenho bebê. Eu tenho bebê aqui. E vamos conseguir fazer isso, sim, porque quem estimula, quer queira, quer não, somos nós que somos os exemplos das crianças, né? Então, eles vêm, eles também querem, né? Então, eles são bem espertinhos, né?